E aí, boa tarde, gente. Todos estão aí assistindo mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Física da UDESC. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Vitor Donsalves, da Universidade Federal de Pelotas. O professor Vitor é doutor em Física pela Federal do Ribeirão do Sul e é professor do Instituto de Física e Matemática da Federal de Pelotas, desde 2002. Trabalha aí na área de Física de Partículas, vai falar pra gente hoje um pouco do seu trabalho, sobre a área em geral. Professor Vitor, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Inicialmente, queria agradecer ao Júlio e também ao Bruno pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o tema que a gente tem desenvolvido aqui na UFPEL. Então, eu quero dizer o seguinte, espero que vocês sintam-se à vontade para fazer questionamentos. Eu estou à disposição. No final, eu vou passar o meu endereço eletrônico para aqueles que ficarem com maiores dúvidas poderem entrar em contrato comigo. É um prazer falar sobre esse tema. Vou passar aqui para os slides, então. Bom, o objetivo do nosso seminário de hoje é falar um pouquinho sobre processo de fratíbeis no LHC. Esse é um tema que a gente vem desenvolvendo há alguns anos aqui na UFPEL. A motivação para falar sobre esse tema é exatamente o desenvolvimento que a física teve nos últimos séculos. Se você lembra, no século XVII, XVIII e XIX, nós tivemos o desenvolvimento das teorias físicas, da mecânica, do eletromagnetismo, as quais visavam escrever os conceitos associados aos eventos que estavam no nosso dia a dia. No início do século XX, por outro lado, se desenvolveu a física para o limite de grandes velocidades, que é a relatividade de Einstein, assim como se desenvolveu a física do microscópico. Hoje, um dos grandes desafios que a gente tem na física é exatamente unificar a física do microscópico, que hoje é a base de todas as teorias, das teorias de interação fundamental do eletromagnetismo, da interação forte e da interação fraca, com a teoria da relatividade geral, a qual descreve, vamos dizer, os efeitos gravitacionais. Na realidade, hoje existe um abismo de ignorância, que a gente busca superar exatamente e criar uma ponte conectando essas teorias. Exatamente o futuro, a gente entende o futuro da física, ele vai se estabelecer no momento que a gente conseguir, vamos dizer, construir essa ponte entre essas duas teorias. Para se ter uma ideia da profundidade desse abismo, a gente pode analisar o conteúdo do nosso universo. O que a gente tem hoje é que, de todo o universo, somente 5% dele é constituído por matéria dita bariônica, que se constitui, por exemplo, os elementos pesados, neutrinos, as estrelas e era hidrogênio. Todo o restante, ou seja, aproximadamente 95% do conteúdo do universo é constituído ou por matéria escura ou energia escura, que são constituintes que nós não temos clareza ainda de o que são caracterizados delas. Na realidade, hoje, um dos grandes objetivos em física é exatamente compreender como descrever, seja matéria escura ou energia escura. Na prática, o que a gente tem hoje é que a matéria visível constitui apenas uma pequena parcela de todo o universo, ou do conteúdo do universo, e que, na realidade, nós estamos imersos em um grande mar de desconhecimento. Eu vou tratar, no seminário de hoje, de dois modelos que buscam descrever exatamente a matéria escura, e nesses modelos se fazem presente novas partículas, por exemplo, os fótons, os dark fótons, ou mesmo partículas do tipo áxion. Entretanto, antes de chegar nesse ponto de discutir exatamente essas teorias que buscam descrever a matéria escura, eu vou falar um pouco para vocês sobre a matéria visível, e, em particular, sobre um dos objetos mais compreendidos por nós, que é o fóton, e como a gente descreve a produção desse fóton, considerando a teoria das interações fundamentais hoje, que é a teoria do modelo padrão de partículas elementares. Essa teoria do modelo padrão, ela descreve as interações forte, fraca e eletromagnética, ela assume que toda a matéria que a gente conhece, ela é constituída ou por quarks ou por leptons, e que a interação entre essas partículas se dá a partir da troca de partículas mediadoras. Bom, o que são quarks e leptons? São partículas de espinho meio, em especial quarks, nós temos seis tipos de quarks, up, down, sharp, strange, top, bottom. A matéria que nós conhecemos no nosso dia a dia, por exemplo, que é constituída por prótons e neutros, ela é formada, basicamente, pela combinação de quarks U e D. Esses demais outros seis, outros quatro quarks, elas são observadas exatamente também, como constituindo o que a gente chama de radrons, ou seja, partículas compostas por quarks, e que se formam em aceleradores. Além dessas partículas, nós temos os leptons, que, diferentemente dos quarks que sofrem a ação da interação forte, no caso de leptons, não tem essa propriedade, nesses leptons, que também são partículas de espinho meio, eu tenho o elétron, o mu e o tal, e os neutrinos associados. No nosso dia a dia, o que a gente tem, é que também a matéria que nós conhecemos, ela é constituída, além de prótons e neutros, formados por quarks U e D, ela é formada por elétrons, e, em especial em decaimentos beta, decaimentos radioativos, eu tenho a presença do neutrino do elétron. Esses demais leptons aqui também surgem quando energias mais elevadas estão presentes. No caso das interações, o que a gente tem é que a interação eletromagnética é vista dentro do modelo padrão como sendo mediada pela troca de fótons. Por outro lado, a interação forte, que mantém esses quarks ligados no interior de prótons e neutrons, ela se dá através da troca de glumns. Por outro lado, decaimentos radioativos, são explicados exatamente por uma interação mediada por boson Z e boson W. Um aspecto importante aqui, para referência de todos, é que a massa do próton, em escalas típicas de física de partículas, é da ordem 1GF por C². O boson Z aqui e o boson W, vocês podem ver que a massa deles é muito maior do que a massa do próton, aproximadamente 80 e 90 vezes maior do que do próton, e isso explica por que, por exemplo, a interação fraca é de curto alcance, exatamente porque a partícula mediadora ela tem massa extremamente alta, o que limita o alcance dessa interação. Por outro lado, o fóton tem massa nula e por isso o alcance da interação eletromagnética, a gente sabe, é infinito. O glum é um caso à parte, embora o glum tenha massa nula, o alcance é apenas de dimensão atômica, nuclear, porque essa interação forte tem propriedades que a distingue das demais. Além disso, em 2012 foi completado o modelo padrão pela descoberta do boson de Higgs, que seria a partícula que gera a massa de todas as demais. A gente não vai focar aqui no Higgs especificamente, mas o que a gente pode dizer nesse momento é que o modelo padrão da física de partículas em 2012 foi consolidado, ou seja, todos os elementos que ele previa foram observados. E o que é interessante para nós é que o modelo padrão é uma das teorias mais bem testadas na natureza. Aqui a gente tem basicamente a seção de choque, ou seja, a probabilidade de produção de um dado estado, e aqui eu tenho o estado específico, aqui eu tenho um número muito grande, por exemplo, se eu produzo jato, se eu produzo fóton, W, Z, TT barra, isso numa colisão entre próton e próton no LHC. O que a gente tem aqui é que o intervalo de valores para a seção de choque vai entre 10 na 11, por causa de uma seção de choque total, até valores da hora de 10 na menos 3. Ou seja, a gente tem 14 horas de grandezas, e o que se observa nesse gráfico aqui é que o modelo padrão consegue descrever todo esse conjunto de dados experimentais muito precisamente. Então, o modelo padrão é uma teoria muito bem testada na natureza. Entretanto, como a gente já falou no início, ela é um modelo que descreve a matéria visível, ou seja, é um modelo ainda incompleto. Bom, como é que se desenvolveu a física de partículas? Na realidade, se desenvolve a física de partículas exatamente buscando compreender qual é a estrutura do átomo. Que se teve, e essa é a visão que a gente tem hoje para o átomo, que o átomo é constituído por elétrons, e que esses elétrons são partículas sem substrutura, e um núcleo. Esse núcleo é constituído, tem dimensões de 10 a menos 12 centímetros, ele é constituído por prótons e nêutrons, que tem dimensões da ordem de 10 a menos 13, e esses prótons e nêutrons são constituídos por quarks, que se combinam para formar os prótons e nêutrons. Se você analisa aqui, nós tivemos uma evolução em escalas de comprimento de 8 óleos de grandeza, ou seja, nós, com o desenvolvimento de tecnologia, fomos capazes de, cada vez mais, investigar a substrutura do átomo, e identificar quais são os constituintes fundamentais. Uma questão em aberto, que é limitada exatamente pelas dimensões que eu analiso, essa substrutura, é se quark e elétron tem ou não substrutura. Até o momento, não há evidência nenhuma que esses objetos tenham substrutura. A questão toda é como a gente conseguiu, vamos dizer assim, aprofundar e ganhar esse conhecimento de estruturas cada vez menores. Na realidade, isso se deve ao desenvolvimento da mecânica quântica, no início do século XX, que estabelece, como princípio básico, a dualidade onda-partícula, que diz que se eu tenho uma partícula com um dado momento, P, associada a essa partícula, existe uma onda de comprimento de onda lâmida. Essa propriedade básica da mecânica quântica permitiu exatamente um salto tecnológico no que se refere às dimensões das quais eu posso analisar. Enquanto o olho é limitado, eu tenho que as escalas que eu posso perceber um olho humano vão até 10 a menos 4 metros, e quanto já o microscópio de luz eu consigo chegar até 10 a menos 7 metros, o fato de que eu tenho um comprimento de onda associado a uma partícula, faz com que quando eu tenho uma partícula ultrarrelativística, ou seja, com um grande momento, eu possa ter comprimentos de onda associados muito pequenos e, como consequência, passar a observar estruturas, como um vírus, o DNA, a glicose, ou mesmo a estrutura do átomo. Isso é possível exatamente em função da dualidade onda-partícula. Esta relação aqui também é o ponto básico que explica o desenvolvimento dos aceleradores de partículas durante o século XX. Por quê? No momento que eu tenho que o comprimento de onda é inversamente proporcional ao momento da partícula, eu tenho que, se eu acelero uma partícula e essa partícula passa a ter um grande momento, o comprimento de onda é reduzido e, em particular, se eu chego em escalas da ordem de 10 na 6 elétron-volts por C, eu passo a ter comprimentos de onda que são já da ordem das dimensões de um núcleo. Se eu cresço ainda mais esse momento da partícula, chega ao ponto que o comprimento de onda desse meu feixe, que eu estou fazendo incidir sobre o próton, ele tem um comprimento de onda menor do que as escalas do próton, das dimensões do próton. E, com consequência, se o próton tem uma substrutura, eu passo a observá-la. E é exatamente isso que aconteceu durante o século XX. Aqui a gente tem um gráfico que é exatamente a energia de centro de massa da colisão entre duas partículas em função do ano. Começando aqui, um pouquinho antes, vamos dizer assim, de 1940, desde o desenvolvimento do ciclotron e outros, mas, em particular, no pós-guerra, a gente teve um boom tecnológico onde se conseguiu chegar à energia de centro de massa cada vez maior. E hoje o que a gente tem é exatamente que a gente tem escalas de energia da ordem de 14 tera-eletrovolts que são as energias características do LHC. Então, o que acontece aqui, exatamente, é que o desenvolvimento tecnológico que me permite acelerar partículas com energia cada vez maior me permite, em sim, construir um microscópio cada vez mais potente que me permite perceber estruturas cada vez menores. E essa é a motivação do acelerador denominado LHC, o grande colisor de Hadrons instalado na fronteira entre a Suíça e a França. O que se caracteriza esse acelerador? Esse acelerador faz colisões entre prótons, ou entre um próton e um íon, ou entre íons. Com que objetivo? Exatamente estudar a substrutura dessas partículas que estão presentes no estado inicial que colidem. E, a partir daí, entender como esses constituintes que formam esses objetos interagem. E mesmo, dada a elevada energia de centro de massa, estudar as partículas que são produzidas, que são fruto exatamente da transformação de energia em massa e também são fruto do tipo de interação presente nessa colisão. Bom, como é que se caracteriza o LHC? Especificamente, ele está, como eu disse, na fronteira entre a Suíça e a França. Ele está a 100 metros de profundidade. Ele possui no seu anel principal 27 quilômetros. Entretanto, antes das partículas serem jogadas nesse grande anel, o que eles têm é que há uma sequência de pré-aceleradores que levam a que a partícula, quando entra no anel principal, os feixes entram no anel principal, ele já chega com velocidade de 99,99% da velocidade da luz. O que eu tenho é que partículas circulando em uma direção e partículas circulando em outra direção. E eu tenho, em pontos específicos, aqui eu tenho os detectores CMS, Alice, Atlas e LHCB, que são os pontos onde eu faço que esses dois feixes se cruzem e aí sim eu tenho a colisão. Então, nesses pontos de cruzamento, eu instalo meus detectores para exatamente entender o que está acontecendo. Bom, aqui uma foto do túnel. Então, só para vocês terem ideia, ele tem 27 quilômetros, ele fica a 100 metros de profundidade, dentro dele eu tenho exatamente uns sistemas de campo elétrico e campo magnético, porque eu tenho que, lembrem, é um anel, eu tenho que fazer com que o feixe curve e, ao mesmo tempo, eu tenho que manter essa partícula em uma velocidade elevada e eu tenho que focar esse meu feixe em outros aspectos. Bom, o que eu tenho nesses pontos de interação, eu tenho um detector, como essas são as características bases desses detectores, basicamente o que eu tenho é que são detectores extremamente grandes, esse aqui, por exemplo, tem 44 metros de comprimento e 25 metros de altura, aqui tem uma pessoa, para vocês terem uma ideia da escala, o que acontece é que eu tenho um feixe entrando nessa direção e outro feixe entrando nessa outra direção e nesse ponto central eu faço com que as partículas colidam. Nesse momento o que acontece é que eu tenho produção de número muito grande de partículas, aqui nessa região eu tenho campo magnético e no seu entorno eu tenho exatamente calorímetros para absorver essas partículas. Pela curvatura das partículas sobre ação desse campo magnético e também pela taxa de absorção dessas partículas nos calorímetros eu consigo identificar o tipo de partícula, e a energia que essa partícula tinha. Eu tenho aqui uma foto minha, quando eu estive no detector CMS num período que ele estava não em funcionamento, quando tu tem o feixe funcionando a caverna, ela é totalmente isolada, a parte, esse detector ele estaria fechado, e o nível de radiação é extremamente elevado, então você não pode descer na caverna e no túnel. Entretanto, nos períodos onde ocorre a manutenção ou é desacionado o acelerador para aprimoramento, o que acontece é que você pode ir até lá embaixo e perceber e ter contato exatamente com o detector e você pode participar, por exemplo, da manutenção se você é um físico experimental, que não é o meu caso. Eu estava aqui de curioso porque eu que realmente trabalha na parte teórica queria ter noção de qual é o trabalho que é feito lá. Mas é uma estrutura imensa que se tem lá, que são os detectores. Esse caso aqui é o detector CMS. Bom, o LHC ele está em funcionamento e deve obter dados até 2030, 2040. Ele tem várias fases já propostas de upgrades, de melhorias. entretanto, já a comunidade científica já está pensando a próxima geração de aceleradores e essa próxima geração é o colisor circulado do futuro, o FCC, e que tem a característica de ser instalado também na fronteira entre a Suíça e a França, mas ter agora um túnel de 100 km de comprimento. A ideia é que ele chegue hoje, então, o LHC que tem 27 km, ele vai até 14 TEV e que esse acelerador eu consiga ter energia de centro de massa entre colisões próton e próton da ordem de 100 Tera eletrofotos, ou seja, é um fator 8 de crescimento de energia de centro de massa. Esse é um projeto que, certamente, para ser realizado precisa da parceria entre países, diversos países, na realidade, é um esforço mundial para se desenvolver e que começa, já começou em 2014. Eu participei dessa etapa inicial, participo ainda dessa discussão, porque exatamente hoje se busca entender quais as características que esse acelerador tem que ter para conseguir obter as respostas que a gente espera obter. A questão que a gente pode se fazer é o que acontece quando os prótons colidem, e que informação eu posso extrair disso. O que eu tenho, e aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, do que acontece e o que os detectores veem quando eu tenho uma colisão entre dois prótons. Eu tenho, basicamente, como eu disse antes, um próton vindo daqui, outro próton daqui, eu tenho o ponto de interação no centro e nessa colisão lembrando que eu tenho 14, na verdade, a energia de massa até o momento na LHC é 13, quando ele volta, na próxima etapa chegará a 14, que é o máximo, mas você tem 13 Trera eletronvolts de energia que nessa colisão pode ser transformada em massa. Então você tem uma produção de um número muito grande de partículas, você consegue reconstruir exatamente os traços dessas partículas e com a deposição de energia no calorímetro ter uma ideia das energias dessas partículas. Então isso aqui é uma foto do que é um evento visto pelo detector quando eu tenho prótons colitinos. Mas como eu disse no início do seminário, no caso do LHC, eu também tenho colisões entre íons de chumbo. No caso, quando eu tenho, eu lembrei, eu tenho um íon, ou seja, eu arranquei todos os elétrons do chumbo e eu tenho um objeto de número de massa 208 colidindo com outro objeto com o número de massa 208. Lembrando que número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons e todos eles são constituídos por quarks, os prótons e nêutrons, e interagem pela troca de gluns, então gluns também estão presentes em uma grande parcela nesses objetos que estão colidindo. Quando eu tenho essa colisão no caso de íons, o que acontece é que o evento típico da colisão é este, ou seja, eu tenho uma taxa de produção de partículas extrema e um dos grandes objetivos do teórico é exatamente que o experimental consiga extrair informação do que ele está vendo e obter um ponto experimental que o teórico possa comparar com a sua teoria. Isso é um grande desafio, ou seja, não é nada trivial, envolve muitas etapas exatamente de reconstrução e classificação do que está acontecendo nessas colisões de forma tal a identificar os observáveis e obter dados experimentais para esses observáveis. Eu vou focar inicialmente em colisões próton-próton e exatamente falar um pouquinho de como eu classifico a sessão de choque total, ou seja, a grandeza que caracteriza todos os eventos que acontecem quando eu tenho uma colisão próton-próton. O que se observa é que quando eu tenho essa colisão próton-próton que é representada por essas duas rechinhas aqui no estado inicial, o que eu tenho é que uma grande parcela dessas colisões eu tenho que os prótons incidentes eles quebram e muitas partículas são produzidas. Essa é o que a gente chama essa parcela de eventos não difrativos, ou seja, eu tenho uma colisão entre partículas e muitas outras foram produzidas. entretanto, se observa que em algumas condições eu tenho que esses prótons que colidem eles permanecem intactos no estado final e nenhuma partícula ela é produzida. Isso aí, ou seja, eu tenho uma colisão elástica, duas partículas e ainda duas, sendo as duas do estado inicial iguais às duas do estado final, então essa parcela é dita sessão de choque elástica. entretanto, além dessas duas contribuições a não difrativa e a sessão de choque elástica eu também tenho a contribuição chamada single diffraction difração simples na qual eu tenho que uma das partículas incidentes permanece intacto e a outra se dissocia mas nenhuma partícula é produzida entre as partículas que surgem da quebra de um dos prótons e o outro próton. Eu tenho também eventos que a gente chama de dupla difração onde eu também tenho que que as duas partículas incidentes elas se dissociam mas eu não tenho partículas produzidas no intervalo que a gente chama numa região do meu detector entre as partículas que surgiram da dissociação desses dois prótons incidentes isso é o que a gente chama de processo de dupla difração e por fim eu também tenho se observa eventos que a gente chama de difração central na qual os dois prótons permanecem intactos e partículas são produzidas qual é a contribuição de cada um desses termos bom eu tenho que na realidade aproximadamente 50% dos eventos ou seja das colisões que acontecem entre o próton e o próton e o LHC eu tenho eventos desse tipo ou seja onde ambos quebram e partículas são produzidas entretanto se você vai olhar para essas outras quatro componentes aqui elas contribuem de forma significativa elas contribuem em aproximadamente 50% tá ou seja qual é a conclusão primeiro é o seguinte olha o LHC foi construído para descobrir na verdade um dos objetivos básicos do LHC primeiro era evidenciar a existência do RIGS isso foi esse resultado foi atingido em 2012 entretanto outro dos objetivos do LHC pode ser até maior ou no momento é o maior desafio é obter sinais de física além do modelo padrão ou seja obter sinais daquela física que descreva a matéria escura e a energia escura entretanto é importante ter claro que como eu tenho no LHC colisões entre próton e próton ou seja entre objetos que são constituídos por quarks e gluns eu tenho que a interação forte que é a interação que acontece entre esses quarks que estão colidindo e gluns ela vai estar sempre presente eu não tenho como desligar a interação forte outro aspecto que é importante que a gente percebe desse gráfico aqui é que difração ou seja esses eventos seja na qual um ou os dois prótons permaneceram intactos ele tem um papel vital no LHC e se eu quero descrever a interação entre prótons eu tenho que compreender esses eventos aqui uma questão que vocês poderiam me fazer por que difração na verdade vamos lembrar um pouquinho de onde surge difração em ótica quais são as características de um fenômeno de difração em ótica por exemplo se eu tenho aqui um feixe incidente sobre um alvo circular de raio R0 e esse feixe tem comprimento lambda eu posso colocar um anteparo e analisar a intensidade da onda que surge em função em função do ângulo e o que a gente observa é que eu tenho o máximo exatamente atrás do alvo e eu tenho a formação de uma figura de interferência onde a posição do primeiro mínimo ela está associada exatamente ao comprimento de onda do feixe incidente e ao tamanho do alvo em particular se a gente analisa qual é o comportamento da intensidade em função do ângulo normalizada pela intensidade no seu máximo o que eu tenho é que ela segue um comportamento que é a função do comprimento da onda incidente e do ângulo de espalhamento portanto ao analisar a figura de difração eu tenho informação sobre o comprimento do feixe de luz incidente assim como sobre o tamanho do alvo isso é difração em ótica por outro lado se eu faço uma colisão próton próton e considero os eventos nas quais os prótons permanecem intactos e analiso qual é o comportamento da seção de choque ou seja a taxa de produção de partículas em função dessa variável t que está diretamente associado ao ângulo de espalhamento o comportamento que eu obtenho é esse aqui eu tenho um comportamento que decresce rapidamente chega no mínimo vai ao máximo e depois decresce o que a gente tem é que se eu novamente analiso o comportamento dessa seção de choque em função de t normalizado pela seção de choque para t igual a zero o comportamento que eu obtenho é muito semelhante ao comportamento observado no caso da difração em ótica eu tenho que esse comportamento dessa distribuição depende também do ângulo de espalhamento e depende do comprimento de onda incidente e mais do que isso esse parâmetro B que aparece aqui ele está diretamente associado ao tamanho do alvo portanto num processo de colisão entre dois prótons processos elásticos o que eu tenho que o comportamento dessa distribuição é o comportamento típico que eu observo uma figura de difração e exatamente por isso que se dá nome a esses processos nos quais eu tenho uma distribuição em momento transferido ou seja nessa variável t semelhante ao que eu obtenho em ótica eu chamo todos esses processos coletivamente como sendo difração processos difrativos bem o que seria um processo difrativo um pouco mais técnico na realidade de processo difrativo ou seja são processos nos quais os prótons tem que permanecer intactos o exemplo mais simples de um processo difrativo todos esses quatro são mas o mais simples é o caso elástico o que eu tenho eu tenho que os dois prótons incidentes eles permanecem intactos no estado final olha eu tenho que eles diferem ou seja os momentos transversos o momento das partículas que saem dos prótons que estão saindo é diferente do momento inicial portanto há interação a gente naturalmente se há deflexão do próton incidente eu tenho que houver interação mas como aconteceu essa interação uma coisa que eu posso afirmar é que essa interação que nessa interação nenhum número quântico foi trocado porque se números quânticos fossem trocados o que que aconteceria essas partículas que recebe vamos dizer que essa emitisse uma partícula com número quântico e essa aqui recebesse a de baixo olha no momento que ela recebe uma partícula que porta número quântico esse estado que recebe até altera sua configuração e ao alterar sua configuração eu esperaria que ele quebrasse então o que eu tenho dessa análise é que essa interação ela deve ser mediada por um objeto que não tem números quânticos ou não porta números quânticos outros que não seja aquele do vácuo tá então é isso que define vamos dizer reações difrativas ou seja reações que acontecem pela troca de objetos que não trocam números quânticos agora experimentalmente como é que eu separo esses eventos na realidade eles são facilmente separáveis devido às características das partículas da presença ou não de produção de partículas e dissociação dos estados iniciais aqui eu tenho por exemplo nesse caso onde tem os dois prótons eles quebram e partículas são produzidas o que eu tenho no detector se eu olho no meu detector o que acontece o que eu vejo é que além das partículas que são produzidas na região central eu tenho muitos outros fragmentos que surgem da dissociação das outras partículas esse aqui é o que eu espero observar no detector associado a esse evento não difrativo ou seja o meu detector como um todo se eu pensasse aquele meu cilindro e abrisse o cilindro que ele tem o meu detector tem uma simetria cilíndrica e eu analisasse e abria aquele cilindro o que eu veria era essencialmente que as regiões angulares e de rapidez ou seja as regiões seja no ângulo azimutal ou seja no ângulo teta elas teriam uma população de partículas presente as excitações geradas pelas partículas que chegam no detector por outro lado numa colisão elástica o que eu encontro isso eu encontraria que nada é produzido ou seja um vazio no detector e as duas partículas no estado final intacta no caso de dissociação simples o que eu teria uma partícula permanece intacta e do outro lado o que eu teria eu teria a dissociação e poderia ter produção de partículas específicas aqui eu aponto com esses dois pontinhos pretos as partículas que eu estou analisando de interesse mas muitas outras cirurgiriam devido à dissociação aqui o processo de dupla dissociação eu teria que nenhum dos prótons incidentes permaneceria intacto e eu teria produção de partículas aqui e aqui mas eu teria um vazio entre elas eu teria o que a gente chama uma lacuna de rapidez um intervalo no detector sem produção nenhuma de partículas por fim eu tenho aqui os que a gente chama os processos de difração central onde os dois prótons incidentes permanecem intactos que eu observo no detector e eu tenho produção de partículas na região central mas entre as partículas que são produzidas na região central e os prótons intactos no estado final eu também de novo tenho uma região do meu detector sem excitação a questão toda é como é que eu estudo esses processos então no LHC por exemplo bom primeira forma é exatamente identificar um próton ou os dois prótons no estado final porque enquanto esses eventos não difrativos não tem nenhum nenhum próton intacto esses demais tem um ou dois prótons intactos então se eu de alguma forma consigo identificar que o próton permaneceu intacto no estado final eu tenho como dizer que o que eu estou observando é um desses quatro processos a outra possibilidade é exatamente observar o que a gente chama de um grande gap de rapidez ou seja vazios no detector enquanto nesse processo aqui não tem nenhum vazio nesses outros quatro tem essa é uma forma de estudar um aspecto interessante quando a gente fala em difração é que existe uma classe ainda mais especial de processos que podem acontecer que são os processos ditos exclusivos eu tenho por exemplo enquanto no processo típico próton-próton como já disse para vocês eu tenho que nessa colisão muitas partículas são produzidas porque eu tenho que os prótons incidentes quebram a partícula que eu tenho interesse de ser que seja produzida é produzida mas eu tenho muitos outros traços associados às demais partículas que também são produzidas então para os processos típicos próton-próton o que a gente tem é que o estado final é caracterizado por muitos traços e partículas com grande momento transferido por outro lado na classe de eventos exclusivos o que eu tenho é que o detector tem presente nele apenas por exemplo aqui traço de duas partículas ou seja eu tenho que nessa colisão eu tenho que houve produção de partículas e em caso específico aqui só duas partículas e mais nada foi produzido então o que caracteriza esses eventos exclusivos são poucos traços no detector comparem entre esse caso e esse e outro aspecto que acontece é que as partículas que são produzidas elas tem baixo momento transferido por que é interessante analisar esses processos ao invés desses e por que a gente vai focar no resto do seminário nesses eventos exatamente porque lembrem a gente quer entre tantas outras coisas obter evidência de física além do modelo padrão ou seja eu quero obter evidência de algo que não é tão simples de encontrar na verdade é um evento raro obviamente obter um evento ou separar um evento raro entre tudo que está acontecendo aqui de um evento raro que pode estar acontecendo aqui naturalmente é mais vantajoso estudar por exemplo evidências de física além do modelo padrão em processos exclusivos o desafio que a gente tem quando a gente fala em física além do modelo padrão é exatamente um que a gente pode pensar através dessas duas imagens que estão aqui uma delas é encontrar uma pessoa na praia de copacabana lotada o que é extremamente difícil a outra encontrar essa pessoa numa praia deserta obviamente encontrar a pessoa nessa situação aqui é muito mais simples isso é que motiva a gente estudar eventos exclusivos em colisões próton a questão é quando acontece esses processos exclusivos na verdade esses processos exclusivos eles acontecem numa situação na qual eu tenho que o parâmetro de impacto da colisão ele é muito maior do que a soma dos raios das partículas na verdade qualquer colisão entre duas prótons ou dois núcleos ou um próton e um núcleo ela pode ser sempre classificada em função do seu parâmetro de impacto pensando o parâmetro de impacto aqui a distância transversa entre o centro das partículas que estão colidindo bom, eu tenho posso classificar com colisões centrais o que eu tenho que onde B é aproximadamente zero ou seja quando eu tenho essa colisão entre os dois rados eu tenho uma sobreposição entre eles ou seja é o caso onde eu espero a interação de curto alcance ser dominante por quê? porque nesse caso eu aproximo ao máximo os quarks desse e quarks e glums desse próton ou desse radro incidente com os quarks e glums desse outro radro incidente por outro lado eu tenho colisões que a gente pode chamar periféricas ou seja onde o parâmetro de impacto é menor que assume um valor menor que a soma dos raios das partículas incidentes então nesse caso eu ainda tenho contato e por fim eu posso ter situação onde o parâmetro de impacto é maior do que a soma dos raios nesse caso o que acontece é que eu não tenho contato entre eles esse tipo de colisão é dita colisão ultraperiférica mas o que que distingue essas essas colisões é o fato que enquanto nessas colisões centrais e em colisões periféricas eu tenho que elas são dominadas pela interação forte ou seja a interação que acontece entre esses radrons ela é determinada pela troca de gluns você vai dizer bom mas esses esses radrons eles também tem carga então eles interagem eletromagneticamente sim entretanto se você lembrar também a hierarquia da magnitude das interações a interação eletromagnética ela é 10 na 6 vezes mais menos intensa do que a interação forte ou seja embora eu tenha interações eletromagnéticas entre esses dois prótons por exemplo incidentes as interações fortes entre eles dominam por outro lado no caso de colisões ultraperiféricas eu tenho que como a interação forte de alto alcance e ela decresce rapidamente com a distância eu tenho por não haver contato que a contribuição de interação forte se torna subdominante por outro lado a interação eletromagnética que é uma interação de longo alcance ela vai ser a interação dominante lembrando também que a interação fraca também é uma interação de curto alcance que também se torna desprezível nessa situação bom o que é importante para nós importante para nós é que agora se eu estou falando em colisões ultraperiféricas eu estou falando da colisão de partículas carregadas e o que importa para mim é a interação entre os campos eletromagnéticos gerados por essas partículas o que a gente deve lembrar lá de física básica que enquanto eu tenho quando eu tenho uma partícula com velocidade zero o meu campo gerado por uma carga ele é um campo radial essa carga positiva saindo por outro lado quando a partícula passa a assumir valores de velocidade próxima da velocidade da luz o campo eletromagnético o campo eletromagnético se torna um transverso a direção de movimento isso me permite exatamente associar a esse campo eletromagnético um fluxo de fótons equivalentes por quê? porque esse campo eletromagnético associado a essa partícula ultrarrelativística ele passa a ser um campo transverso que é um campo com características do campo eletromagnético que representa a luz portanto esse campo eletromagnético gerado por essa carga ultrarrelativística pode ser representado em termos de uma distribuição de fótons com uma dada energia ômega numa dada distância r o que eu tenho é que esse fluxo ele é calculado se você olha no livro do Jackson capítulo 15 ou 14 você tem que essa expressão você pode derivar lá e o que você tem é que o fluxo de fótons gerado por essa partícula ultrarrelativística depende do quadrado da carga dessa partícula depende também da distribuição de carga de como a carga está distribuída no interior se eu tenho aqui por exemplo um íon eu tenho carga tem prótons no interior desse íon e dependendo da distribuição de cargos no interior desse íon vai me definir essa distribuição o ponto importante aqui é que o fluxo ele pode ser calculado por completo a partir do conhecimento das características da partícula ultrarrelativística o ponto mais importante para nós é que no caso de colisões ultrarrelativísticas e comparando impacto maior que a soma dos raios ou seja colisões ultraperiféricas eu posso pensar agora a colisão entre esses dois íons como sendo dada a partir da interação entre os fótons gerados por cada uma das partículas que incidem eu posso associar a um dos íons a um fluxo de fóton a outra partícula um outro fluxo de fóton e esses fótons podem interagir e gerar um dado partícula no estado final na realidade se eu vou expressar por exemplo a seção de choque para a colisão entre dois radrons gerando um estado final X de uma colisão ultraperiférica dominada pela interação de fótons o que eu tenho é que essa seção de choque pode ser fatorada em termos do que do fluxo de fótons emitidos por uma das partículas que está representada aqui pelo fluxo de fótons emitidos pela outra partícula vezes o que a seção de choque para que esses dois fótons interagem e produzam a partícula do tipo X tá e é claro se eu quero a seção de choque total eu tenho que integrar sobre todas as possíveis energias dos fótons incidentes e sobre todas as posições possíveis né que eu tenho essa interação tá além disso eu tenho que levar em consideração um fator de absorção que está associado exatamente a característica ultraperiférica da colisão o que eu tenho aqui é que lembrem eu tenho uma colisão entre rados que é o que a LHC faz mas no momento que eu considero colisões ultraperiféricas na prática o que eu tenho é a colisão entre fótons emitidos por esses rados portanto eu posso pensar o LHC como um colisor entre fótons uma questão que a gente pode se fazer qual é a energia de centro de massa máxima que eu tenho nessa interação entre fótons tendo em vista que eu tenho aqui uma distribuição de fótons com uma energia variada eu tenho um número de fotos com uma dada energia um dado por exemplo 1 GV um número de fotos com uma energia 2 GV um número de fotos com uma energia 3 GV e assim eu posso mapear toda essa distribuição entretanto eu tenho aqui a colisão entre dois fótons eu posso me questionar qual é a máxima energia desse fóto qual é a máxima energia desse outro fóto de tal forma que eu posso estabelecer qual é a energia máxima de centro de massa entre esses dois fótons o que eu tenho é que por exemplo uma colisão entre o próton e o próton a 14 GV a gente pode atingir a energia de centro de massa entre os dois fótons que estão colidindo da ordem de 4.500 GV ou seja oi uma perguntinha o Vinícius está perguntando o que seria esse fator S quadrado ali no diadrama de Feynman o fator S quadrado é o fator que te garante que você está considerando interações periféricas ultraperiféricas na realidade lembrem você quer selecionar somente as colisões nas quais a interação dominante seja a interação entre fótons portanto esse fator garante que a distância entre este radron e aquele outro radron ou seja o parâmetro de impacto a distância transversa entre eles seja maior do que 2R então por isso que esse S2 ele depende de B e B aqui é o parâmetro de impacto da colisão então o que eu quero é só estimar a contribuição onde essa colisão ela é dominante então esse fator na realidade ele elimina contribuições onde a distância entre esses íons é menor do que a soma dos raios deles então é simplesmente isso que esse fator faz existem diferentes modelos a gente chama de fator de absorção existem diferentes modelos na literatura entretanto esse modelo geométrico basicamente proposto muitos anos atrás envolvendo um brasileiro que é o Ferreira que era o que estava fazendo doutorado junto com o Guerra Bahur da Alemanha eles funcionem muito bem tá bem? tá, obrigado ok, ok pode perguntar a qualquer momento fique à vontade mas o que eu quero enfatizar aqui por último é que vejam eu tenho como usar o LHC como um colisor entre fótons e um dos problemas que eu tinha antes que era o fato de que as partículas que estavam coletindo tinham uma estrutura formada por quartos e gruns e essa era ainda um desafio compreender por completo eu elimino quando eu penso agora o LHC como um colisor de fótons porque agora eu tenho conhecimento sobre qual é a distribuição de fótons gerados por essas partículas incidentes eu tenho aqui um processo elementar que é dois fótons produzindo um dado estado final que eu posso estimar então em princípio ao usar o LHC como um colisor de fótons eu tenho a vantagem de conhecer por completo a maioria dos elementos que se fazem presentes nessa sessão de choque eu tenho muito maior controle teórico e mais do que isso eu posso explorar energias de centro de massa muito maiores do que eu já explorei por exemplo você poderia me perguntar nós já estudamos colisões fóton fóton sim já estudamos no próprio no LEP que era o acelerador que existia no mesmo túnel do LHC anteriormente mas que fazia colisões E mais E menos ele estudava conseguiu estudar colisões fóton fóton com energias da ordem 100 GV ou seja ele pôde estudar processos de colisão entre fótons produzido no dado estado final mas com a restrição que a máxima energia de centro de massa fóton fóton era 100 GV lembrem que isso define exatamente o que você pode produzir certamente se a tua energia disponível no estado inicial é 100 GV que não pode produzir partículas mais pesadas do que 100 GV por outro lado no LHC vejo numa colisão próton-próton eu posso produzir partículas com massa acima de 4 T e V e explorar vamos dizer uma região do espaço de fase inexplorada por outros aceleradores vejo que isso também é verdadeiro para colisões próton-chumbo-chumbo-chumbo entretanto a energia de centimassa é muito menor nós perdemos quando vamos de próton-próton para próton-chumbo para chumbo-chumbo a gente perde energia de centimassa entretanto lembrem que a gente ganha com o fato que esse fator que é o fluxo depende da carga ao quadrado então se eu faço uma colisão íon-íon eu ganho um fator Z quadrado aqui e um outro fator Z quadrado aqui portanto a sessão de choque uma colisão chumbo-chumbo ela é amplificada por um fator Z na 4 que dá da hora de 10 mil 10 na 4 ou seja o simples fato ao invés de você fazer uma colisão próton-próton fazer uma colisão chumbo-chumbo você tem que a sua sessão de choque ganha um fator Z na 4 tá bem bom uma das coisas que foi explorada no LHC foi exatamente a possibilidade de estudar o espalhamento luz pela luz ou seja a interação entre dois fótons lembre que no eletromagnetismo clássico essa interação não é permitida um fóton não interage com outro fóton você tem que as equações de Maxwell são equações lineares e isso me leva a que um fóton não interage com outro fóton por outro lado quando a gente vai para a teoria quântica de Campos e leva em consideração os efeitos quânticos o que eu tenho que levar em consideração é que um desses fótons ele pode flutuar num par de partículas carregadas e o outro fóton pode interagir com essas partículas carregadas produzidas e ao final essas partículas carregadas podem se aniquilar e gerar novamente dois fótons tá ou seja o espalhamento luz pela luz é um evento quântico por natureza tá foi uma das primeiras predições né obtidas após o desenvolvimento da eletrodinâmica quântica entretanto até muito recentemente não tinha sido testado experimentalmente tá o LHC por outro lado foi possível estudar essa interação por quê? porque quando eu faço a colisão entre dois íons de chumbo eu tenho fontes intensas de fótons tá que consegue compensar a diminuta magnitude desse processo se você vai analisar a magnitude da seção de choque desse processo ela é muito pequena porque envolve quatro vértices e isso faz com que a probabilidade consequentemente da seção de choque associada seja muito pequena tá por outro lado no caso e o IU como eu disse essa diminuta contribuição da seção de choque do subprocesso ela é compensada pelo fluxo muito intenso de fótons no estado inicial tá bom um aspecto aqui mais técnico simplesmente eu tenho que não só eu posso ter essa flutuação em por exemplo no E mais e menos ou no mais ou menos mas em quarks nesse laço aqui mas eu também posso ter flutuações do fóton no caso quando eu tenho grande massa invariante ou seja grande energia em W mais W menos na verdade eu posso ter que esse processo fóton fóton indo a fóton fóton pode ser mediado por leptons por quarks ou por bósons se você olha em termos da energia de centimassa ou seja presente você tem que esse diagrama só contribui para grande massa ou seja em baixa massa o que é dominante é essa interação mediada particular por leptons e depois por quarks tá esse processo foi estudado no LHC e aqui nós temos uma imagem do evento observado no LHC por uma colisão chumbo-chumbo aqui em 2018 onde eu tenho aqui exatamente uma colisão lembrem entre dois íons de chumbo mas o meu detector só teve dois traços isso aqui é uma prova de um evento exclusivo na qual os chumbos incidentes permaneceram intactos e eu tive só duas partículas produzidas e essas partículas que foram produzidas foram depois identificadas como sendo fótons altamente energéticos foram produzidos aqui tá o que é interessante para nós é que exatamente a partir desta informação aqui você bom lembrando que é o diagrama que eu tenho aqui eu tenho a ideia do chumbo emitindo um fóton o outro chumbo emitindo outro fóton e tenho interação entre esses dois fótons produzindo dois fótons o que que eu tenho aqui é por conservação de momento como o momento transverso inicial ou seja o momento na direção transversa no estado inicial das partículas era zero as partículas que foram produzidas também tem que ter momento transversal nulo então por isso eu tenho a produção de duas partículas mas elas estão back to back uma na direção oposta a outra tá então evento do espalhamento luz por luz foi observado no LHC em colisões chumbo-chumbo ele se tornou um objeto de estudo ainda maior e como a gente vai ver abriu a porta para estudar física além do modelo padrão bom recentemente né esse ano mesmo a gente fez um estudo nosso grupo aqui em Pelotas junto com alguns colegas do Rio nós fizemos um estudo detalhado dessa produção chumbo-chumbo da colisão em um fóton-fóton em colisão em chumbo-chumbo seja no LHC seja na fase posterior do LHC ou seja no futuro colisor circular né o que a gente fez nesse estudo foi não só considerar o espalhamento luz pela luz mas considerou a contribuição de outros processos que eu não vou entrar em detalhes aqui mas que podem contribuir e que geram o mesmo estado final se você olhar aqui o estado final é dois íons de chumbo e dois fótons tá aqui eu tenho mais partículas que podem ser produzidas entretanto esses partículas não necessariamente podem ser observadas pelos detectores então nesse estudo nós consideramos esses três canais de produção e levamos em consideração em detalhe as características dos detectores do LHC para verificar se eles conseguiam separar entre esses eventos bom o que nossos resultados rapidamente demonstram é que a contribuição do espalhamento luz pela luz ele é dominante para todas essas energias que os dois outros processos embora possam contribuir de forma significativa em algumas regiões do espaço de fase quando eu implemento critérios de seleção bem definidos eu consigo reduzir a contribuição aqui você pode ver a zero a contribuição desse processo de troca dupla de pomerons a contribuição do processo de durham cai a uma taxa muito pequena enquanto o processo de espalhamento luz para luz está ordens de grandeza acima dos demais ou seja que realmente seja o processo vamos dizer que realmente seja o LHC seja a versão mais energética do LHC ou seja o futuro colisor em todos os casos eu poderei separar de forma bastante precisa o espalhamento luz pela luz esse resultado nos motivou exatamente a analisar a possibilidade de provar a física a lei do modelo padrão nesse canal de produção lembrando que física do modelo padrão é necessária porque eu busco exatamente explicar o conteúdo de matéria no universo e grande parcela da matéria no universo é formada ou por matéria escura ou por energia escura no caso de matéria escura existe um número muito grande de teorias possíveis e o que a gente vai focar é em alguns cenários de possibilidade é uma questão em aberto é um mar de alternativas que somente resultados experimentais poderão definir qual é essa teoria correta qual modelo se torna uma teoria o LHC tem feito isso na realidade aqui eu tenho um gráfico onde tem cada linha é um modelo diferente de física a lei do modelo padrão são modelos que foram analisados e suas produções foram analisadas pela LHC e em nenhum caso foi encontrada evidência de nova física cada teoria dessas prediz uma nova partícula com dadas características com dado acoplamento e o que o LHC fez foi testar essas teorias e o que ele obteve foi o que a gente chama de limites de exclusão ou seja até o regime testado nada foi encontrado que evidenciasse a presença desse modelo então essa é uma área extremamente ativa e o que eu vou focar aqui é somente em um modelo que é o modelo que prediz a existência de partículas do tipo Axion se eu controlar só o tempo aqui chegando ao meu limite vou tentar ser resumir um pouco o tema para não avançar muito a ideia é o seguinte a ideia de Axion surge já dentro do modelo padrão na verdade dentro do modelo padrão há a possibilidade não há porquê as interações fortes não violarem seja a simetria de paridade ou seja a combinação da simetria de conjugação de carga e paridade ou seja não há porque não existir dentro do Lagrangiano do modelo padrão ou seja dentro da estrutura teórica que descreve o modelo padrão um termo desse tipo onde se faz presente esse objeto aqui que me daria o quanto nas interações fortes é violada a CP ou a paridade então não há porquê e na realidade teoricamente a gente esperaria que esse teta fosse da ordem de 1 entretanto a presença desse teta ela define o que a gente chama de momento de dipolo elétrico do nêutron ou seja que eu tenho que o momento de dipolo elétrico do nêutron está diretamente associado ao teta o momento dipolo do nêutron eu posso medir e ao fazer a comparação entre o que eu meço e o resultado teórico o que eu encontro é que esse parâmetro teta ele é da ordem de 10 na menos 10 ou seja é ordens de grandeza abaixo do esperado então isso define o que a gente chama que se que usualmente se denota problema de violação CP forte tá pra resolver esse problema esses dois autores PCA e Quinn em 77 propuseram a presença de uma nova partícula tá chamada axion essa partícula conseguiria alterar o lagrangiano do modelo padrão pela inclusão de um novo termo e esse novo termo eliminaria o problema de teta ser tão o resultado final ser tão pequeno tá essa partícula axion teria a característica que a sua massa e seu acoplamento estariam fortemente correlacionados ou seja se a massa cresce o acoplamento diminui e vice-versa esse modelo ele foi testado e se obteve limites que o axion né ele teria vamos dizer massa extremamente pequena porque nesses testes experimentais eu tenho indicações que o acoplamento é extremamente elevado na prática esse problema ele acaba vamos dizer assim desfavorecendo a solução do axion e tornando ainda o problema de violação CP forte um problema em D aberto entretanto vários desses cenários de física lei do modelo padrão propõem partículas que tem as mesmas características do axion por isso são ditas partículas do tipo axion ou seja são partículas pseudoescalares leves tá mas que tem por característica distinta o fato que a massa e o acoplamento são distintos não estão correlacionados ou seja são parâmetros distintos e que pode assumir qualquer valor isso motivou e muito o estudo da existência dessas partículas em particular porque elas poderiam resolver vários problemas cosmológicos tá então inúmeros experimentos analisaram quais poderiam ser os valores possíveis de acoplamento de massa do axion todas essas áreas sombreadas são regiões de exclusão ou seja regiões que já houve testes experimentais e que não se encontrou evidência do axion nessa região aqui nesse insert que eu tenho os testes feitos em experimentos seja aqui no LHC por exemplo tá e no LEP anteriormente e o que nós fizemos também recentemente foi analisar a possibilidade de produzir partículas do tipo axion em colisões chumbo-chumbo na realidade o axion se ele existe esses ALP se eles existem eles se acoplam com fótons e eu posso ter um diagrama desse tipo onde um fóton interage com outro fóton produz o axion e esse axion-like esse ALP e esse ALP decai em dois fótons vejam que esse processo tem mesmo estado final do que o processo de espalhamento luz pela luz então se você olha somente para o estado final esse processo tem características idênticas a esse então o desafio que a gente buscou analisar é a possibilidade de separar esse evento e o que a gente demonstrou nesse trabalho é que é possível se ele evidenciar a presença de axion se ele tem uma dada combinação de massa e de acoplamento dependendo das características desse axion o sinal advindo do axion ele domina pode dominar o sinal vindo da produção de dois fótons pelo espalhamento luz pela luz e como consequência esse processo ele é um processo com grande potencial para enxergar partículas do tipo axion última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é outros possíveis cenários que podem ser testados em colisões chumbo-chumbo no LHC que é a possibilidade de produzir o que a gente chama de um dark fóton o que é o dark fóton na verdade seria uma consequência natural da existência de matéria escura se existe matéria escura eu devo esperar que uma nova interação esteja presente e associada a essa nova interação eu posso ter partículas parecidas com o fóton e essas partículas que tem características parecidas com o fóton ou seja é uma partícula vetorial entretanto que se acopla com as demais partículas com uma dada acoplamento e pode no caso ter também uma massa essa partícula é dita dark fóton o que acontece se essa partícula está presente o importante é que primeiro ele pode se acoplar com o fóton eu possa ter um termo esse aqui é o lagrangiano do modelo padrão eu posso ter que esse dark fóton interage com ele mesmo mas eu posso ter a interação do dark fóton com o com o fóton tá ou seja eu posso ter processo do tipo assim na qual eu tenha a colisão por exemplo entre um E mais e menos produzindo um fóton e um dark fóton cujo dark fóton ele após decai num para E mais e menos o que eu junto com o professor Bruno Moreira da Udesc fizemos foi exatamente analisar a possibilidade de produzir esses dark fótons a partir do decaimento de pions que são gerados na interação entre fóton e fóton esse processo aqui ele pode ser estimado novamente ele é dado em termos da sessão de choque para produzir o pion convoluído com o decaimento desse pion no dark fóton tá e depois o dark fóton decaindo não é mais é menos o que eu e o Bruno fizemos foi exatamente estimar o número de eventos por ano em colisões chumbo-chumbo seja no LHC na fase de alta luminosidade na falta de alta energia do LHC e no futuro no FCC e o que a gente tem aqui nessas curvas de nível aqui são regiões de acoplamento e de massa do dark fóton que pode ser provadas no LHC e a cor aqui significa a taxa de eventos então com o vermelho aqui eu estou pensando assim 10 na 6 um milhão de eventos sendo produzidos e quanto que azul aqui eu estou da ordem de um evento o que esses gráficos aqui representam significa que esta região aqui ou seja de acoplamento muito baixo ou massa muito alta essa região aqui se eu produzir um dark fóton a taxa que eu vou obter é extremamente baixa e como consequência extremamente difícil separar por outro lado nessas regiões por exemplo no FSC onde eu tenho uma taxa de produção muito elevada o que acontece na região de pequena massa do dark fóton e pequeno acoplamento eu vou ter um número de eventos razoável que me permitirá em princípio perceber a presença ou não desses dark fótons essa aqui era a região do espaço de parâmetros provada por os diferentes experimentos existem inúmeros experimentos que já buscaram provar a existência desse dark fóton entretanto existem várias regiões que a gente pode ser esses brancos aqui onde ainda é uma questão em aberto de se o dark fóton existe ou não ou seja o dark fóton pode existir com uma massa dessa ordem com o qual o aplicamento de 10⁻⁷ que eu não ainda testei essa possibilidade o que o trabalho que eu e o Bruno fizemos foi exatamente contribuir e demonstrar que é possível provar essa região aqui do espaço de parâmetros usando os resultados do LHC conclusão pessoal conclusão é que o LHC é o colisor mais poderoso não só de prótons e de íons mas também de colisões entre fótons e fóton radrons que o estudo desses processos exclusivos nos permite provar vários aspectos do modelo padrão e procurar por sinais a lei do modelo padrão um aspecto que eu não me detive aqui mas é um dos pontos que a gente tem trabalhado em colaboração com os experimentais é exatamente a separação experimental desses processos induzidos por fótons de um regime de altas luminosidades o que não é nada trivial muito obrigado pessoal e desculpe ter passado do tempo previsto eu te agradeço eu te agradeço pela aula de física de partículas é importante para o nosso programa o nosso programa tem a linha de física de partículas ao ponto tempo depois da entrada do Bruno a gente já tem alguns alunos trabalhando com ele então é interessante para todo o programa conhecer melhor a área que é na minha opinião a área de física de partículas é a síntese do que é ciência colaborativa entre teóricos e experimentais já tem um esforço que só dá para fazer em grandes grupos em grandes colaborações bom plateia eu tenho a vontade de fazer perguntas eu tenho algumas para mim o senhor Vitor tem algum comentário eu tenho dois comentários primeiro que vocês estão muito bem representados em física de partículas aí com o Bruno isso eu posso dizer publicamente e o segundo comentário é que física de partículas vive uma época áurea tá hoje nós temos a nossa disposição diferentemente de outras gerações um LHC está nós temos também em física de raios cósmicos o OG aqui na Argentina temos no Polo Sul o Ice Cube testando neutrinos e mais recentemente o LIGO testando ondas gravitacionais então hoje fazer física de partículas e a sua interface com problemas cosmológicos ou os astrofísicos que é a área de astropartículas é o momento áureo porque existe não só a possibilidade de pensar teorias as mais malucas possíveis mas também colocá-las em xeque que é importante bom enquanto eu espero a plateia fazer perguntas aqui eu tenho algumas curiosidades eu entendi que o uso do chumbo se deve exatamente para aumentar o fluxo de fótons equivalentes mas existem testes no LHC com outros íons com outros números de massa sim na verdade hoje existe planejado vamos dizer assim nos futuros RANS que a gente chama nas futuras colisões ter momentos estágios nas quais a gente faz colisões entre íons mais leves tem um acelerador hoje que fica em Brookhaven nos Estados Unidos que ele se dedica a fazer colisões entre íons ele fez colisões entre íons de ouro e lá ele estudou outros íons mais leves e vários fenômenos várias características distintas foram observadas então até para compreender muito o efeito da geometria do estado inicial nas características do estado final produzido é importante você testar com diferentes combinações de íons então está previsto sim para o futuro na Legaceto fazer colisões seja com argônio ou mesmo oxigênio sendo que oxigênio há um grande interesse exatamente advindo da comunidade de raios cósmicos lembrem a gente tem raios cósmicos colidindo com a nossa atmosfera então as colisões que a gente tem presente é ou entre prótons que compõem os raios cósmicos com a nossa atmosfera ou íons que compõem os raios cósmicos colidindo também com a nossa atmosfera então tu tem o interesse grande de ter essas colisões com íons mais leves lembrando que a nossa atmosfera tem o número de massa médio 14.5 isso é dado os diferentes elementos que compõem a nossa atmosfera então há sim um interesse muito motivado pela comunidade de raios cósmicos mas também pela comunidade de íons pesados para compreender a influência da geometria nas colisões o comentário que eu posso fazer a mais sobre essa questão que também é uma motivação para te ter íons mais leves é o fato que quando você tem íons mais leves você tem menos fótons que nem você disse porque quando você cresce o número atômico você cresce o número de fótons associados o número de fótons equivalentes mas tem um outro aspecto que vai no caminho na direção inversa que quando você coloca um íon menor a energia máxima dos fótons é maior e é isso que explica o fato que quando você tem uma colisão próton-próton a colisão de centro de massa entre dois prótons entre os gamas que vem desses dois prótons pode chegar a 4.500 enquanto que vai para chumbo-chumbo chega a 160 por que isso? porque na realidade a distribuição de fótons embora seja um número menor mas ela é mais longa eu tenho mais fótons mais energéticos então é sempre essa compensação entre uma coisa e outra sempre uma pergunta sobre os dark fótons você falou que eles seriam e o nome já sugere isso partículas parecidas com um fóton no que exatamente ele seria diferente de fótons? a primeira coisa é que ele poderia ter uma massa não? a primeira coisa é isso então a primeira coisa é que ele seria uma massa segunda característica distinta é com quem ele acopla ou seja com quem ele interage que esse é o ponto porque qual é o pior cenário que poderia ter? o pior cenário que poderia ter é que as novas partículas que estão que surgem dessas teorias além do modelo padrão não interagem com as partículas do modelo padrão por quê? porque aí se torna extremamente difícil você perceber a existência delas porque lembre nós tratamos com partículas do modelo padrão e o que a LHC está fazendo é a análise de produção de partículas do modelo padrão o que a gente está buscando é desvios nessa taxa de produção de partículas do modelo padrão devido à presença de novas partículas mas esse desvio surge se essas novas partículas interagem com as partículas do modelo padrão de tal forma que altera a taxa de produção das partículas do modelo padrão então esse desvio tu tem então a primeira coisa é a seguinte pior cenário é se essas novas partículas elas só interagem entre si aí ou seja é uma comunidade fechada extremamente difícil tu acessá-la no caso do Dark Photon o que a gente espera? olha ela advendo dessa física associada a matéria escurta essa força a quinta força que algumas vezes aparece na literatura mas ele tem a propriedade de continuar interagindo com partículas do modelo padrão numa taxa muito pequena por que é muito pequena? porque até hoje a gente não viu simples assim se ele interagisse esse Dark Photon muito a gente estaria vendo efeitos no nosso dia a dia não está vendo então a interação se ele existe e ele interage com as partículas do modelo padrão ele interage com uma intensidade muito baixa tá? então isso que acontece enquanto que o fóton qual é a característica do fóton? não tem massa você interage com todas as partículas que tem carga elétrica tem a teoria dá um limite de massa para o Dark Photon? dá posso voltar aqui um slide? pode, por vontade na verdade é isso que a gente tem aqui a gente tem nessas bandas todas marcadas aqui são regiões que a gente chama de excluídas o que que eu quero dizer com isso? o que eu sei já que por exemplo que esse experimento E774 aqui esse experimento ele se existissem Dark Photons cuja intensidade do acoplamento tivesse nessa ordem entre 10 a menos 2 e 10 a menos 3 e a massa fosse entre 10 a menos 2 e 10 a menos 3 ele teria encontrado evidências da existência desse Dark Photon lembra que a tua teoria essa nova teoria além do modelo padrão ela tem dois parâmetros livres né? esse é o problema ela tem dois parâmetros livres ela tem a massa e o acoplamento qual é a massa do Dark Photon e como ele acopla com as partículas do modelo padrão então o que tu faz é sempre mapear regiões do espaço de parâmetros é um espaço bidimensional então esse experimento aqui excluiu agora o que que são esses brancos? esses brancos são exatamente regiões onde eu nunca testei eu nunca fiz um experimento que pudesse colocar em xeque a existência do Dark Photon portanto o Dark Photon um Dark Photon de massa 10 por exemplo massa 10 e acoplamento 10 na menos 8 que seria um ponto aqui pode existir? pode pode existir eu não excluí ainda eu não fiz nenhum experimento que pudesse evidenciar esse cara e aí como eu comentei antes a importância do trabalho que a gente fez foi exatamente demonstrar que esse canal de produção que ninguém tinha previsto ainda estudar a produção de Dark Photons gerados no decamento de pions gerados em colisões ultraperiféricas esse canal exatamente me permite agora se eu tiver dados e o Dark Photon tiver essas características eu posso fazendo a análise daquele processo mapear essa região aquele processo ele não continua não mapeando isso ou seja o que pode acontecer ao final é se os experimentais acreditarem no que eu e o Bruno fizemos e tirarem dados é exatamente daqui a pouco botar uma área sombreada aqui e dizer assim se existe Dark Photon ele está por aqui mas já é alguma coisa já vão nos citar isso aí é uma coisa boa é assim que funciona vou absorver eu vou agradecer novamente a plateia nossa manifestou mais então agradeço novamente a oportunidade dessa palestra e esperamos não muito esperamos que em breve o mais breve possível você possa visitar a gente em Joinville também a pandemia atrasou a minha visita a Joinville a pandemia atrasou muitas visitas exatamente agradeço novamente o programa está sempre à disposição a sua colaboração com o Bruno tem sido muito importante para o programa e estamos à disposição do que precisar e agradeço novamente eu que agradeço agradeço muito o convite fico à disposição o meu e-mail está no primeiro slide cita-se à vontade em escrever para mim use bastante o professor Bruno aproveita que o professor Bruno está aí e pode colaborar e muito e fazer a área de física de partículas crescer no programa mas eu também me coloco à disposição seja para ajudá-lo ou seja para tirar as dúvidas à distância pessoal muito obrigado pelo convite grande abraço até mais gente e aí e aí e aí e aí